Seu Vilmar Arante se mudou para o sítio há mais de 70 anos e em 1975 criou o Alambique para a fabricação da cachaça do Crioulo. Na época o sonho era aumentar a produção. Oito homens, dez homens aqui diariamente fazia cachaça quase um ano inteiro. Agora é que está falando tudo, até a cana está morrendo. E a cachaça era boa? Boa, cachaça de primeira é isso. Fazia fila para comprar. Mas depois que esta fábrica de cimento da CSN se instalou bem ao lado do sítio, as coisas mudaram bastante por aqui. Na propriedade de 16 hectares, que fica na comunidade de Boca da Mata, em Arcos, parte do terreno é ocupada por uma plantação de milho. Mas a vegetação agora fica encoberta pelo pó de calcário que sai da indústria e a produção agrícola ficou inviável. Está parado, os investimentos foram parados, entendeu? Porque, por exemplo, a gente precisa apresentar laudo para o imã da água do nosso terreno. A gente, aqui, essa poluição não está tão viável a gente produzir os nossos produtos como a gente produzia antigamente. Um estudo da FEAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, constatou que a água coletada na propriedade está contaminada com ferro, manganês e cobalto. Já no solo, há cromo e arsênio. Os moradores acreditam que o problema tenha sido causado por vazamentos nesta barragem de rejeitos da CSN, que fica ao lado. No parecer técnico, os analistas apontam que a situação está ligada ao funcionamento da fábrica de cimento. Eu fiquei horrorizado de ver que nós estávamos consumindo a água com tantos metais pesados. Após a divulgação do estudo, sem poder usar a água captada na propriedade, a família demitiu todos os oito funcionários do Alambique e a produção de cachaça foi interrompida. Foram investidos cerca de dois milhões de reais para equipar a empresa e a cachaça produzida aqui se tornou famosa em toda a região. A família chegou a comprar equipamentos para dar início ao processo de exportação, mas a contaminação do lençol freático tornou inviável o trabalho. A Fundação Estadual de Meio Ambiente delimitou uma área de restrição de uso de água. Dos 21 postos artesianos da propriedade onde fica o Alambique, em praticamente todos foram encontrados metais pesados. A nossa fábrica de cachaça é de 1975, uma cachaça que é conhecida na região inteira, entendeu? Nós vendemos para a região inteira, só que não tem como você continuar, entendeu? Devido às consequências ambientais que estamos sofrendo aqui. Sem poder investir na agricultura e com o Alambique fechado, a família viu a renda cair. A gente fica impotente porque, por exemplo, eles sempre empurram, sempre adiam, entendeu? Uma solução mais viável para a gente aqui. Vilmar ainda sonha em retomar o funcionamento do Alambique criado pelo pai dele. Mas sem uma solução definitiva para a contaminação do solo e da água, ele não sabe por onde recomeçar. É muito triste, né? Porque eu ajudei meu pai na ampliação e hoje ele com 88 anos, vivendo na situação que está vivendo. E essa situação nossa aqui, que nós estamos enfrentando, é uma situação muito crítica. E é uma coisa que ficou muito inviável, sobreviver nesse lugar.